Mamãe, é verdade que a rede não existiu? Sim, minha filha, com certeza. É uma das histórias mais bonitas da Bíblia, você pode ouvir? Aconteceu que Deus, ele chamou o homem, chamado Noé, porque ele iria descrever tudo o que ele fez. Porque o homem se tornou mal. Então, ele orientou Noé a construir a arca para que ele salvasse a família dele, ele e os animais. E assim foi. É uma história muito bonita, aconteceu há bastante tempo atrás. E Deus destruiu toda a criação, todos os homens que eram amovados, e por só quem estava dentro da arca. E naqueles dias multiplicaram-se os homens maldosos e suas famílias por serem maus. Então virou o Senhor contra toda a carne na terra e os gigantes que ali haviam com seus filhos valentes e de fama. E Deus disse destruirei todos da face da terra, mas... Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, sem cão e jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Por que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra? Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disfarei com a terra. Moleque, se eu falar hoje comigo, eu vou fazer uma canteaca. Marido, diz, que grande amor a gente vai fazer? Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com medum. Para desfazer toda a carne que é espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra inspirará. Sobrescrito uma mais contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Faze para ti uma arca, tu e as mulheres de teus filhos, e diversões para ganhá-la é o país. Faze para as mulheres de teus filhos, e você está legal! Olha a doida, olha a doida, olha a doida, deixa eu passar aqui, olha a doida, olha a doida. Sobrescrito uma e de tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Sobrescrito dois das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Sobrescrito dois, sobrescrito uma e leva contigo de toda comida que se come e a junta a para ti, e te será par. Parás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Vem comigo! Abertura Não dá tudo Vem o parco Vem Abertura 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 Um Do Amém. 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 É. Eu dormi muito. Muito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL